O que aconteceu na verdade e que vai acontecer a partir de agora aqui no fórum? Boa tarde, Alencar. Nós iniciamos na última sexta-feira a realização de audiências de custódia na comarca de Palmas. Essa audiência é prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é já bastante antiga, mas nesse ano o CNJ decidiu regulamentar, já no ano passado, por uma resolução que entrou em vigor agora recentemente, então em todo o Brasil é obrigatória a realização dessa audiência, na qual toda pessoa presa tem que ser apresentada a um juiz dentro do prazo de 24 horas. Essa apresentação visa assegurar ao preso os direitos dele, a defesa, a dignidade. A via de regra é uma verificação do juiz sobre a integridade do preso e sobre a legalidade da prisão. Serve também para explicação à pessoa, para que ela entenda o que está acontecendo, por que foi presa, quais são os próximos passos do processo, enfim, é para garantir os direitos iniciais da pessoa que foi presa, ou em flagrante ou em cumprimento de imunidade de prisão. Bom, o que acompanha essa audiência de custódia, doutor? Sim, a audiência de custódia é obrigatoriamente presidida por um magistrado, por um juiz de direito, por um promotor, e o preso vai ter que sempre estar assistido por um advogado. Nós aqui, infelizmente, ainda não temos a defensoria pública, que seria a quem competiria estar presente em todos os casos. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que são autuadas em flagrante, normalmente não tem condições de constituir um advogado particular, então normalmente seria a defensoria pública, que nós não temos, então mais uma vez estamos contando aí com a colaboração, com a boa vontade dos advogados da comarca, que já estão nos auxiliando. Bom, demanda também de um certo tempo, principalmente quando as ocorrências em flagrante são aos finais de semana. Sim, isso gera um trabalho, logicamente, é um trabalho importante, mas que vai ter que ser encaixada na nossa pauta de audiências. Por exemplo, hoje, segunda-feira, nós realizamos a primeira, a equipe aí pôde acompanhar, e tivemos que fazer um encaixe dentre as audiências que já estavam marcadas dos processos que correm normalmente aqui na nossa vara criminal. Então, até é importante ressaltar, aproveitando o ensejo da audiência, para ressaltar que o descumprimento das condições da monitoração eletrônica dá, sim, uma consequência e é bem rápida. O descumprimento aconteceu na data de ontem e hoje pela manhã a pessoa foi conduzida aqui até o fórum e está presa na delegacia da comarca.